E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, muito obrigado a todo mundo tá me apoiando na loja, se você não me apoia e quiser dar essa força pra mim, só vim aqui em loja de item e apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. Muita gente tá perguntando cadê os carros aí no Fortnite, moçada, muita gente pensou que ia entrar hoje às 10 horas da manhã, porque tinha um desafio que tinha vazado, mas nem esse desafio foi encontrado hoje no jogo e nem os carros. Então eu vim falar pra vocês que lá no Twitter oficial do Fortnite Brasil, eles deram uma informação sobre os carros, eu vou pôr pra vocês aí, primeiramente eu queria mostrar aqui no passo de batalha, que os desafios não foi liberado, o quarto desafio que foi vazado aí dessa semana, beleza? Deixa carregar aqui que eu vou falar pra vocês, comentar aí o desafio que não foi vazado, pode ver que eu completei alguns desafios aqui, e o desafio que não saiu aí foi abasteça o veículo lá na toca do gato, então nem esse desafio saiu porque não entrou os carros aí hoje às 10 horas da manhã. E pelo jeito vai demorar um pouco pra entrar aí, pela informação que eles pôs lá no Twitter aí, vai demorar bastante ou até semanas pra entrar os carros aí. Eu vou entrar agora no Twitter aí do Fortnite Brasil e vou mostrar pra vocês o que eles postaram. Então moçada, eu tô aqui no Twitter oficial do Fortnite Brasil, muita gente queria saber o que aconteceu que não entrou os carros agora às 10 horas da manhã. Teve até o desafio da quarta semana aí que eu mostrei pra vocês aí, que não apareceu. Então eu tô aqui e eles informaram há uma hora atrás aqui, ó, bateu o carro, aí hashtag não esquenta, que é a seguradora aí do Fortnite aí, fez o seguro lá do parque agradável, lá da fazenda Frenet, até que tinha as boias quando tinha água, foi ela que pôs essas boias. Então ela também vai fazer o seguro dos carros aí no Fortnite aí. Aqui embaixo eles põem, sem gasolina não oferecemos cobertura. Nossos advogados estão de cabeça quente com os detalhes da nova cobertura para automóveis. Por isso, muitos veículos na ilha foram recolhidos. Eles estão informando que estão com algum problema aí pra pôr os veículos de novo aí no mapa. Então, por isso que eles estão falando que os advogados aqui estão de cabeça quente, que eles devem estar trabalhando aí pra consertar algum bug, alguma coisa do gênero. E também informou aqui por isso que foi recolhidos aí os carros do mapa. Então aqui embaixo ele pode levar alguma semana até ficarem prontos para a entrada. Então moçada, pode levar alguma semana aí pra entrar o carro no jogo pelo Twitter aqui que eles informou aqui. Não especificou a data aí quando vai ser lançado os carros aí moçada. Então, pelo jeito, vai demorar um pouco aí. Não vai sair logo os carros aí pela informação desse Twitter que eles postaram aqui. Então moçada, você viu aí o que foi postado? Pelo jeito vai demorar um pouco aí. E assim que eu souber o dia que vai ser lançado aí os carros aí no Fortnite, eu vou inscrever aí na comunidade do canal. Então pra você ficar por dentro aí das novidades aí, se inscreve no canal aí e fica ligado. Assim que eu souber, eu já vou postar pra vocês a data certinho. E também quero informar pra vocês que até agora não falaram nada das moedas douradas aí que tá bugada no mapa. São três moedas douradas que foram vazadas aí e eles não informaram nada nem no Fortnite Brasil aí e nem no Fortnite Brasil status. E aqui onde que eles põem quando tem bug, alguma coisa acontecendo aí no jogo. Então vim trazer essa informação pra vocês. Muita gente queria saber o que aconteceu com os carros, por que não entraram hoje. Pelo jeito vai demorar um pouco aí moçada. Eu queria muito que tivesse entrado os carros hoje. Queria ver como que funciona. E também tem uma informação pra vocês, vão ter três tipos de carros. São carros pequenos, médios e grandes, tá moçada? Então vão ser três tipos de carros que você vai poder dirigir aí nessa temporada. Tomara que eles soltem esses carros antes de acabar a temporada. Porque essa temporada não vai ser estendida moçada. Ela vai acabar no final de agosto aí. Então até lá eles devem aí pôr os carros de novo aí no jogo, beleza? Então esse daí é mais um vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. É um vídeo informativo aí que muita gente tá querendo saber o que aconteceu com os carros. Então eu vim trazer pra vocês. E um forte abraço e fica com Deus.